O corpo da menina vai ser enterrado agora às oito e meia da manhã em Araquari, no norte do estado. E mesmo diante da dor, a família resolveu doar os órgãos de Laura. Em Curitiba, outra criança recebeu o coração da menina. Vida que termina para que outra vida possa renascer. Rafael tem quase dois anos, mas desde os três meses luta por cada novo dia de vida. O bebê foi diagnosticado com uma doença grave e sem cura no coração. A única esperança de sobreviver era conseguir o transplante do órgão. Deus nunca erra. Isso é de certeza que ele nunca erra. Então a gente esperei, esperei sempre ansioso e hoje nós estamos aí com mais ansiedade também e vai dar tudo certo, se Deus quiser. A espera que durou três meses terminou nesta segunda-feira. De Joinville, Santa Catarina, veio o coração tão aguardado. A equipe médica do Hospital Pequeno Príncipe já está dentro do Hospital Géssara Amarante Faria, o hospital infantil aqui de Joinville, para fazer a captação do órgão que vai ser levado para o Rafael, lá em Curitiba. No Hospital Infantil de Joinville, começa a corrida contra o tempo. No momento que retiramos o coração do doador, nós temos quatro horas para esse coração estar implantado no receptor. Então é uma corrida contra o relógio. Após deixar Joinville, o coração segue de avião até Curitiba. O helicóptero deixa a equipe médica próxima ao hospital, em que Rafael aguarda o novo coração. Tudo é muito rápido. Nada pode dar errado. A espera só termina depois de mais de quatro horas. No peito de Rafael, já bate a esperança de uma vida nova. Agradeço a Deus por trazer meu filho de volta, pelo fato que ele já estava quase se indo, tinha muito pouco tempo de vida mesmo. A vida aqui começa e agora, felicidade, bala pra frente, né?